O futebol tá uma M, uma expulsão como essa, meu irmão, parou, não dá pra ter futebol, meu irmão, quando o Hulk, ele sofre a falta lá, ele fala, porque o senhor apitou o Carvalho? Ele falou isso, todo mundo fala, todo treinador chama o juiz e chama a mãe do juiz, xinga a mãe do juiz, todo jogador xinga o juiz, todo mundo, todo mundo, todo mundo, aí meu irmão, aí quando um árbitro, de uma maneira tranquila, dá o amarelo e dá o vermelho, pô, vocês estão de sacanagem, vocês estão brincando com o que é o futebol sério, vocês estão de brincadeira, porque fazer isso com o Hulk, e o Hulk também tem que baixar um pouco a bola dele, porque ele tá achando que ele é, ô Hulk, abaixa a sua bola também, irmão, porque você tem 50 cartões amarelo, todo mundo, mas pera, expulsão dele ontem é uma coisa tão bizarra, é uma coisa tão grotesca pro futebol brasileiro, que faz um presidente lá xingar o árbitro, faz hoje todo mundo estar falando só de uma expulsão, tira os méritos do Palmeiras, que deu um chocolate, e se tivesse 11, perdia também o Atlético, porque o Atlético pipoca pro Palmeiras, e já pipocou em duas libertadores, e pipoca agora também, são três seguidas, são três seguidas, pera um pouquinho, o treinador do Atlético tem que saber disso, o Hulk tem que saber disso, agora a expulsão, ela foi primordial pra que o Atlético perdesse o jogo? Pra mim não, até porque o Palmeiras já tava jogando melhor, bem melhor, tava ganhando o jogo, ganhando, de 1 a 0, e outra coisa, com várias nuances com o Rony, esse Estevam é brincadeira, perdendo chance pra caramba, então a expulsão deixou o time do Atlético desnorteado, a torcida que não conseguiu mais vibrar, aí o Paulinho que foi expulso depois do jogo, é uma coisa impressionante, então meu irmão, se essa expulsão é a expulsão de jogo de futebol, então não tem mais jogo de várzea, não tem mais jogo, não existe mais futebol, não tem mais futebol, é o Hulk, dá uma baixada de bola, você tem 99% de razão, mas 1% você tá se achando muito. Quando o árbitro leva uma quase peitada, ele cola ali de cara a cara, dentro do campo do Atlético, o jogador tá tentando intimidar o árbitro, tentando acovardar o árbitro, isso também não pode ser tolerado, ele exagerou, foi rigoroso, se não poderia também ter agido com rigor, falar do grosso, né? Eu abro teu olho que eu vou expulsar, já tá com o amarelo, sai de perto, poderia ter feito isso, eu acho que seria mais adequado, tá? Mostrar que ele não aceitou, que já deu o amarelo, que na próxima vai ter vermelho, e fazer o Hulk ficar quietinho no canto dele. Se o Hulk continuar xingando e falando aí, ele tomaria uma outra medida mais prática, acho que foi tudo muito precipitado por parte do árbitro, mas aí tem o contexto da história do Hulk, é o jogador, talvez, que mais reclame hoje no futebol brasileiro, e você lembrou, já foi expulso por esse mesmo árbitro, aí ele repete, e mais uma vez, dentro de cara, no estádio, a torcida em cima, a torcida que depois criou aquela situação após o terceiro gol do Palmeiras, você tá tentando fazer o que com isso? Jogar a torcida contra o juiz, é isso? Fazer com que ele fique acuado? Fazer com que ele tenha medo de apitar contra a sua equipe? Por que reclamar de forma tão assintosa numa falta favorável ao seu time? Então, também tem isso, o Hulk é indefensavelmente, é o cara mais chato do futebol brasileiro em campo, é o tempo todo, é o tempo todo, ele toma no começo, no meio, no fim, no intervalo, depois do jogo, o tempo todo, e o que o Danilo falou sobre o Milito, eu também, não tem um lugar do mundo que os técnicos façam isso, vão para os reservas, façam isso, reclamam de tudo, reclamam com venência, e usam muito esse recurso para fazer o árbitro ficar comigo. Deu amarelo para mim, por quê? Deu amarelo para mim, por quê? Por que você deu amarelo para mim, pessoal? Por quê? Por quê? Ô, fala por quê? Vai me expulsar, por quê? O que eu falei tá gravado aqui, ó, tá gravado, aí, tá gravado, ó, tá gravado. Agora pode pegar a câmera, a áudio e tudo, tudo. É, tá gravado, tá gravado, tá gravado. É, tá gravado, tá gravado, tá gravado. É, tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado.